Queller, I'm so proud of you Cê me deixou com seu perfume Odeio te deixei qualquer Minha calcinha azul de reina Será que cê fez isso com ela? Me deixou com seu perfume Baby, não se preocupe De mais nenhuma eu tiro a roupa Hoje eu não quero outra Minha favorita E a única da lista Que te excita Até na hora da briga É bondida Rogo sua atenção Se for por cima E assim me leva pro céu Dentro desse quarto de outro Seu perfume cocô chanã Meu amino Sinto cheiro no seu pescoço De novo Sua essência ficou no meu corpo Me deixou com seu perfume Baby, não se preocupe De mais nenhuma eu tiro a roupa Hoje eu não quero outra Hoje eu só quero sentir mais seu toque Não me importa o que as outras se joguem Quero enover de baixo o seu top E eu canto que você senta bem Tá pra ver que tudo isso seria Foi só pra mim E ai Colocando todas essas misturas no link Pro madruga toda nós curtimos a brisa Oh 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 Como cê faz é bom E eu fico me perguntando se o que ela tem é bem mais que um dom Mexer com essa bunda e ao mesmo tempo me deixa tom É uma mistura de sentimento com tesão Ela é um homem Pertar a teira bandida Roubar minha atenção me deixando preso em uma sem saída E eu tô tão alto, me sinto no topo da colinha Preso no corpo dela pra se andar a festa Me deixou com seu perfume Baby, baby, não se preocupe de mais nenhuma eu tiro a roupa Hoje eu não quero outra Baby, baby, não se preocupe de mais nenhuma eu tiro a roupa Não me traeu por Mor haul É um homem Mor Mor Mor